E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um bate-papo aqui hoje na Solar TV, recebendo o nosso amigo William, da Stauble. Seja bem-vindo, William, tudo bem? Obrigado, Ricardo, tudo bem? Obrigado a todos da Solar TV. Obrigado você, tudo jóia. Nunca é demais falar de segurança, de qualidade e de originalidade nos produtos. Então, para isso, a gente sabe como e quanto é importante um conector que tenha segurança, que traga uma vida segura para aquela usina, para aquele gerador solar fotovoltaico. E para a gente falar disso, a gente sabe que tem muitas cópias no mercado, né? A gente já conseguiu identificar cópias no mercado do produto e uma cópia que pode gerar uma série de problemas para o integrador, para quem é o dono daquele gerador. Eu queria que você falasse um pouquinho como a gente pode reconhecer o produto original da Stauble. Excelente, Ricardo. O MC4, como todo mundo sabe, é um produto da Stauble, né? É a nossa patente. Ele não é um... O pessoal no mercado costuma chamar o produto de padrão MC4. Não é um padrão, é um produto da Stauble, né? E aí a gente tem aí uns cinco passos para seguir uma verificação para reconhecer se o produto realmente é original. Ou seja, se ele é MC4 mesmo, né? São cinco passos que a Stauble indica, né? E a gente pode falar de um por um aqui para vocês, de forma bem rápida, para identificar. Fala para a gente então, William, como que são esses passos para você identificar. O primeiro passo, inclusive até a gente vai colocar na tela aqui para vocês verem uma imagem, é você verificar os dizerems em branco, no caso printado, né? Está impresso. Na cor branca, dizendo em inglês, não desconecte sob corrente. Esse tipo de aviso, só o conector MC4 original vem gravado no produto, né? Esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, para você já começar a diversificar aí, a distinguir o original do pirata, né? Um outro passo, também simples, que a gente vai colocar na imagem aqui agora, é você verificar no conector uma marca, né? Dizendo que a sua polaridade, a sua marca de polaridade, né? Que é o positivo e negativo, justamente para distribuir qual o conector é, o macho e o fêmea, o positivo e o negativo. Qual o Stauble, ele geralmente vem com essa gravação no conector, no corpo do conector, né? Um outro passinho simples, que é o terceiro passo, é você verificar o anel O-ring, né? O anel O-ring original da Stauble, ele vem sempre na cor preta, né? Na verdade, é um HAL 9017, né? Uma cor já no padrão, né? Uma tabela de padrão de cores, é o que a gente chama de traffic black, né? Mas basicamente sempre é na cor preta. Os outros conectores que não são originais, eles vêm na cor vermelha. O quarto passo é você verificar no corpo do conector a marca MC, que é de multicontact, né? Que seria pertencente ao MC4 original, vai vir MCzinho, né? E logo embaixo do MC, tem outras duas letras UL, que basicamente está identificando o quê? Que o MC é da multicontact e o L seria a padronização, seria a certificação UL que o conector tem. Para quem não conhece, o L é uma certificação norte-americana, principalmente, né? Utilizado muito nos Estados Unidos. Então, esse UL quer dizer para mostrar que os produtos também, ele é certificado UL. E o último estágio, que a gente costuma dizer, é a parte de travamento do produto mesmo, né? A imagem aqui, a gente consegue ver um chanfro no original, enquanto o pirata, ele vem totalmente reto, né? É engraçado aí, Cardinho, que isso, principalmente na Europa, tivemos muitos casos de empresas utilizando uma cópia. Quando eu falo cópia barata, seria uma cópia tentando imitar totalmente o MC4 Stauble. Aqui no Brasil, eu confesso que a gente não teve nenhuma incidência desse tipo de produto, né? Uma cópia muito grosseira. A gente vê outros produtos de outros fabricantes que se denominam padrão MC4, né? Mas que não são exclusivamente uma cópia, uma tentativa de cópia grosseira do nosso produto, né? Mas é bom ficar ligado, seguir nesses passos aí para você diversificar, ou seja, distinguir o original da Stauble com outros conectores aí que não originais, né? Com certeza. E é legal, pessoal, falar dos riscos que isso pode causar para o teu projeto, né? A maioria dos pontos mapeados em falhas, em incêndios, acontece no conector. E a gente começou a falar esse vídeo justamente sobre isso. Muitas vezes você vai se preocupar com o módulo, com o inversor, a gente vai se preocupar com alguns itens como a estrutura. E quando chega na parte de você verificar se o conector é seguro, esse conector pode colocar todo o sistema em risco, né? Então, por isso que Stauble é uma marca extremamente confiável no mundo inteiro, com presença em vários países. Projetos de alta capacidade instalada, com certeza, a gente já chegou a falar de um número, né, William? Eu queria que você repetisse aquele número. Quanto hoje tem instalado de Stauble hoje no mundo? Ele atualiza, Ricardo. Inclusive, a gente vai colocar até no nosso stand lá da Intersolar, um reloginho no tempo real, né? Hoje ultrapassou 520 gigawatts. No mundo. No mundo, no mundo inteiro. 520 gigawatts no mundo. Pessoal, o item mais, vamos dizer assim, mais barato do processo do gerador é, sem dúvida, é o conector. E não é nada saudável você não ficar de olho, negligenciar ou instalar qualquer conector numa usina que vale muito, né? Então, você tá pondo em risco o seu patrimônio, você tá pondo em risco a vida das pessoas daquela edificação. Bom, pra gente falar hoje, quem vende produto Stauble original aqui no Brasil? Falar original porque a gente sabe que, né, a gente tem que correr atrás dos produtos originais. Quem que hoje comercializa hoje no Brasil? Perfeito. A gente tem uma lista vasta até de distribuidores, né, que vocês podem encontrar nos kits. Temos também, obviamente, a gente também fornece pra bastante usina fotovoltaica, seja na geração distribuída, na geração centralizada. A gente, putz, listando a gente, listando nossos principais parceiros hoje, né, dos top 10, vamos colocar assim, a gente tem hoje a Aldo, é a nossa parceira desde o início, né, sempre comprou Stauble, desde quando ela foi, ela iniciou sua operação no fotovoltaico, né, a Ecore, é uma parceira muito forte, Stauble, sempre usa o original. A Renovigy, a Intelbras, a Forteleve, a Win, a Win Energia utiliza o nosso conector original também. Você percebe, Cardinho, são empresas de grande porte, quer dizer, os principais players, os principais players na distribuição hoje, eles não abrem mão, eles compram o original. E você imagina, Cardinho, são empresas de grande poder aquisitivo, né, de grande poder de compra, e eles poderiam comprar o conector, seja na China, ou seja, conectores até muito mais em conta que o próprio Stauble original, eles teriam essa condição, uma negociação maior até, mas eles preferem utilizar o original, quer dizer, eles se investem, muitas vezes pagam um pouco mais caro no conector, justamente visando a segurança que você comentou bastante, né, não vale a pena arriscar, de fato, não vale a pena arriscar. E é o ponto mais delicado, né, a gente pode até enumerar aqui para você, a gente pode até colocar depois um link aqui, divulgando a nossa página com os principais parceiros, acho que é interessante todo mundo nos saber. Vamos fazer o seguinte, William, vamos fazer na descrição desse vídeo, vamos colocar os principais parceiros? Show de bola, fica melhor ainda. Então, ótimo, pessoal. Então, fiquem atentos aos conectores de segurança, de qualidade, que a Stauble hoje é líder mundial e não é à toa, né, porque realmente faz a diferença os conectores Stauble. É presente não só na indústria solar fotovoltaica, mas ela está presente em várias outras indústrias, então é uma empresa extremamente comprometida com qualidade, com segurança. Qual que é a origem da Stauble, William? Suíça. Suíça. Legal, uma empresa suíça, né, a gente já falou isso aqui também, mas é bom reforçar, que realmente traz aí a diferença para o seu projeto. Então, pessoal, acompanhe aí a Stauble, as novidades da Stauble aqui na Solar TV e nós vamos trazer mais novidades aqui para você ficar ligado no mercado solar fotovoltaico. William, mais uma vez, meu amigo, obrigado, viu? Um abraço para você. Obrigado, Ricardo. Obrigado, amigos da Solar TV. Um abração para vocês. Até a próxima. Obrigado.